Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que a deputada e os deputados façam registro biométrico no terminal. Quero cumprimentar todas e todos, desejar bom dia, senhores e senhoras. Nós iremos suspender a reunião por alguns minutos, porque estamos também em sessão extraordinária de plenário. Então, daqui a alguns minutinhos, nós vamos retornar para prosseguir a nossa audiência. Muito obrigada. Essa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com Anitta de Carvalho, por ser a primeira mulher nomeada pela Prefeitura de Contagem como comandante da Guarda Civil do município. Passa-se a primeira fase da parte, da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Para compor a mesa, quero convidar aqui, representando a prefeita municipal de contagem, Marília Campos, Thelma Fernandes Ribeiro, que é secretária municipal de educação de contagem. Veja bem-vinda, Thelma. Convidamos também a tomar assento conosco, ela que é comandante da Guarda Civil de Contagem, Anitta Domingos Pereira de Carvalho Neta. Aplausos Sirlei de Sá Moura, subsecretária de Segurança, de convidar também a tomar assento conosco aqui. É Sirlei mesmo? É, não é? Seja bem-vinda. Aplausos 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 Bom, gente, é uma alegria para a gente, para a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, É receber todos vocês, todas vocês aqui conosco. E eu vou passar a palavra aqui para algumas considerações, para essa nossa reunião de convidados. Então, passa a palavra agora para Thelma Fernanda Ribeiro, que é secretária municipal de educação de contagem, que está aqui nesse ato, representando a prefeita de contagem, Marília Aparecida Campos, e muito nos orgulha, né? Essa comissão, inclusive, para todos que nos acompanham, é fruto de um trabalho árduo, comprometido com a política de mulheres, trabalhada aqui nessa casa pela Marília Campos, enquanto ela era deputada. Então, é muita alegria para a gente poder receber vocês aqui, principalmente você, Thelma, hoje, representando a Marília aqui na nossa comissão. Seja muito bem-vinda com a palavra. Muito obrigada, Andréia. Está bom assim, gente? Está bom? Ana Paula. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Gente, muito obrigada por esse convite. É uma honra estar aqui representando a prefeita, Marília Campos. Com ela, nós estivemos lá, enquanto ela teve um mandato aqui de deputada, nós trabalhamos com uma equipe de mulheres e formamos lá um coletivo de mulheres em luta, no qual, nesse grupo, nós discutíamos todas as questões referentes às nossas garantias de direito, às nossas lutas como mulheres, como mulheres em lugares de poder, como mulheres à frente dessas lutas, com o objetivo de construir esse mundo melhor, que nos respeite, que parem de nos agredir, e que nós possamos construir uma sociedade melhor e mais justa. Então, nós estamos nessa luta já há algum tempo. E, para mim, hoje, é uma honra também vir aqui para que possamos prestar essa homenagem à Anitta, pela primeira vez em mais de 17 anos, a Guarda Municipal tenha uma comandante, uma mulher. Então, isso muito nos alegra, isso nos dá a esperança de que possamos realmente chegar a esse mundo que tanto queremos, e que, como mulheres, nesses lugares de poder, nós sejamos respeitadas. Então, essa homenagem é justa, ela abre caminhos para que esse respeito e esse tratamento com dignidade para as mulheres, que a gente construa esse lugar que a gente quer, então, que a gente pare, né, Bia e todas aqui, de sofrer as diferentes formas de assédio, né, que a gente sofre nesses lugares de poder que ocupamos. e a gente é solidário, né, a cada um, a cada uma que está nesses lugares e que vive essa luta diária, como é aqui na Assembleia, que a gente sabe, como é na Guarda, para todas as mulheres, como é lá no governo, para Marília, para nós, mulheres, que estamos nos cargos de secretária, subsecretária, então, todas nós que ocupamos esses lugares, de alguma forma, a gente sofre uma pressão maior. Então, isso é sempre. Mas nós vamos mudar isso. Então, eu agradeço muito pelo convite, né, pela responsabilidade de estar aqui. Sabemos do que foi a luta de Marília Campos, aqui na Assembleia, acompanhamos todos os passos, e hoje, né, estamos aqui homenageando toda a Guarda Municipal, mas, especialmente, a sua comandante, Anitta, que já tem se mostrado para nós uma grande referência no comando da Guarda. Então, muito obrigada, né, parabéns a todas, e obrigada à Assembleia, né, por essa ação tão importante, e essa lembrança, né, via da gente estar homenageando quem está nesses lugares. Então, isso é muito bom. Agradecemos, Thelma, as suas colocações. Eu quero destacar aqui, gente, essa reunião de convidados da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, ela se origina de uma solicitação da deputada Beatriz Serqueira, um requerimento para que nós pudéssemos, hoje, aqui, através da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, prestar essa homenagem, né, Bia, à Anitta, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, pelo cargo que ela assumiu neste ano, tão importante para todas nós. E, Thelma, queria que você levasse aqui o nosso abraço da Comissão para a Marília Campos, tá? A gente tem acompanhado muito o trabalho que ela vem desenvolvendo lá em Contagem, tive a oportunidade de participar com vocês, de uma primeira reunião que ela fez, reunindo todo o secretariado feminino, né, mas todas as mulheres que estão nas funções de secretário, subsecretário, alguma gerência relevante. Esse é um trabalho muito importante, e a Marília mostra, na prática, como se faz para fortalecer mulheres nesse espaço de decisão, no espaço de poder, que todas nós aqui sabemos não é fácil para ninguém, né, independente do espaço onde a gente ocupa. Então, levo meu abraço a todas lá, especialmente a Marília, por esse bonito trabalho, continue contando conosco aí, para superarmos e pavimentarmos o caminho para as próximas que virão, tá? Muito obrigada. Agora nós vamos ouvir as considerações e a saudação da Cirley de Samoura, que é subsecretária de Segurança. Bom dia a todos e a todas. Eu cumprimento a Thelma, a Ana Paula, a Beatriz, claro, a Anitta, que é homenageada, as pessoas que estão aqui no auditório. Então, em nome da bem-vinda, vou cumprimentar a todos. O que eu tenho a falar, eu acho que eu vou plagiar a Anitta, sabe? Porque eu nunca esqueço, e eu sempre falo isso, toda oportunidade que eu tenho para falar sobre a questão do direito das mulheres, e a Ana Paula estava lá no dia, ela vai lembrar dessa fala, que nós, quando ocupamos o espaço de poder, em algum sentido, a gente não é só figurativo. A gente tem que fazer com que as mulheres se inspirem, obviamente, mas também a gente tem que dar condição para que elas possam ocupar esse espaço de poder. A gente sabe que a questão da... a representatividade da minoria, sem a gente oportunizar, que toda essa minoria possa vir também ocupar esse espaço, ela é só figurativo. E aí, no governo Marília Campos, e aqui na Assembleia, a gente também acompanha o trabalho das duas deputadas, a gente observa que tem essa intenção. Não é só figurativo. Nós estamos mesmo ocupando esses espaços, e estamos dando oportunidade para que outras mulheres também possam vir ocupar esse espaço. E aí eu vou agradecer a homenagem em nome da secretária Viviane França, agradecer a homenagem para a Anitta, a Anitta merece, ela foi muito esperada como comandante pela gestão mesmo, porque a gente precisava dessa representatividade, e também pela competência da Anitta, porque ela é extremamente competente, então ela está merecida, essa homenagem para ela, e é merecido mais ainda ser comandante da guarda. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Sirlen. De fato, nós tivemos, eu tive presente, representando a Assembleia Legislativa de Minas, também a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, na posse da comandante Anitta, foi uma posse muito, muito, muito bonita, emocionante, com falas fortes, com o assumir ali de um compromisso que transcende a questão do trabalho ali da guarda municipal, das forças de segurança, mas também que inspira todo o nosso Estado de Minas Gerais, e tinha muita representação de outros municípios naquele momento ali, inspira nessa travessia que nós estamos fazendo, através da presença da Anitta, da deputada Beatriz, minha aqui na Assembleia, e das nossas outras colegas deputadas, nessa travessia de construir uma sociedade que seja, de fato, justa, igualitária para todos e para todas, onde todas nós temos direito de estarmos onde quisermos estar, especialmente nos espaços de decisão política. Então, quero lembrar aqui, rememorar um pouquinho, Anitta, a gente falava ali um pouquinho de um desafio que eu deixei para ela, sabe qual, Bia, no dia da posse dela? Que nós, mulheres, quando nós chegamos a esses espaços de decisão, a gente tem que ocupar com a competência que a gente tem, com a qualidade que a gente tem, e mostrar todo dia, cada vez mais, que nós somos competentes para estarmos ali, mas que a gente tem que, inclusive, mudar as estruturas. E uma estrutura que eu pedi para ela mudar de início era o púlpito, para a gente fazer a nossa presença ali, porque eu fiquei quase que escondida atrás do púlpito que estava montado ali. Tive que falar do lado, senão não dava para me ver. E esse é um dos desafios que a gente tem, porque esses espaços, eles não foram projetados para corpos e meninos. Então, a gente vê isso. Eu vi isso lá em contagem, mas aqui na Assembleia, quando eu cheguei também, nós tivemos que fazer uma alteração no púlpito aqui da casa, porque não dava para poder ver uma mulher de um metro e meio ali, posicionada. Então, é assim, chega para mudar fisicamente, mas para mudar também estruturalmente. Eu quero agora passar as palavras para a deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais, e também parabenizar, Beatriz, pela iniciativa. É muito importante, nós aqui, bem sabemos, valorizar, destacar e reconhecer a atuação de outras mulheres. é fundamental para as nossas lutas e para as nossas conquistas. Com você a palavra. Bom dia, gente. Nós vamos tentar de novo. Bom dia. Bom dia. Vamos. Porque tem sido raro começar o dia com pauta positiva. Então, eu quero dizer para vocês, primeiro, da felicidade, da alegria de começar a semana aqui, falando algo que é importante, celebrando a vida de uma pessoa que é importante para nós. Porque nós estamos sempre aí na corrida, estamos sempre fazendo a luta. Eu, que sou deputada de oposição ao governo do Estado, então, eu estou sempre me opondo a alguma coisa, eu estou sempre na crítica corretamente a algo, na obstrução a algum projeto. Então, esse momento de celebrar, ele é muito importante, ele é muito necessário. Então, primeiro, um bom dia a nós que estamos aqui e a quem acompanha os trabalhos da comissão. Eu quero dar um bom dia muito especial e agradecer à presidenta desta comissão, que é a deputada Ana Paula. Essa comissão, que ela era temporária, foi uma luta das que vieram antes de mim, para que... Antes de nós, não é? Antes de nós. Lideradas pela deputada estadual, na época, Marília Campos, para que essa comissão de temporária se tornasse permanente. Porque nós somos permanentes. E as desigualdades de gênero, elas são estruturantes. Então, nós precisávamos ter aqui na Assembleia uma comissão de defesa dos direitos da mulher que fosse permanente. Então, Ana, eu quero agradecê-la por ter prontamente agendado essa audiência, por ter aprovado o requerimento, porque era necessário uma aprovação. Não basta a gente propor, mas a comissão, na sua maioria, precisa aprovar, e a presidenta precisa autorizar o agendamento. E não só autorizou, como está aqui presente. Então, quero muito agradecê-la, parabenizá-la pelo trabalho. 2023 não foi um ano fácil. Então, mais um motivo para dizer o quanto o seu trabalho é importante para todas nós. Está bem? Muito obrigada. Eu quero dar um bom dia à Thelma. Grata satisfação em vê-la. Aqui, representando a Marília. Então, primeiro, você leva meu abraço para a prefeita. A Marília, ela é... Quando a gente vê mulheres no comando, fazendo política, é uma inspiração. Porque a forma, inclusive, que a Marília Campos faz política, ela conversa com a população todos os dias. Todos os dias. Ela está presente na vida das pessoas todos os dias. Ela entende a vida das pessoas que ela representa, que é todo o município de contagem. Então, ter gestoras públicas como a Marília é importantíssimo. Porque a gente olha e fala assim, olha, todas nós temos competência. Desde a presidência da República, a governadoras de Estado, a prefeitas das nossas cidades. Então, quero te pedir para levar meu abraço, Thelma, Marília, mas também quero te dar o meu abraço. Você que é uma gestora de uma das maiores pastas do governo, aliás, qualquer governo que é a educação, e uma pasta com processos muito intensos, como são próprios da educação. Então, queria também te agradecer por você estar aqui. Te devo uma visita ainda. Te devo uma visita, te devo um café, para que a gente possa ir nos articulando cada vez mais em defesa da educação. Então, muito obrigada pela sua presença aqui e representando a prefeita Marília. Quero dar um bom dia e agradecer a presença da Cirlei, subsecretária de Segurança de Contagem. Uma mesa de mulheres também dá um recado importante. Nós que estamos acostumados a ambientes com a maioria de homens, ou, às vezes, só tem homens. Às vezes, eu sento na mesa, eu nem sou membro da comissão, mas eu acho um desaforo. Eu chego na comissão, só tem homem. Eu não sou daquela comissão, mas eu sento. E, às vezes, quando um membro efetivo da comissão chega, eu não levanto. Porque a cara do parlamento, não é uma cara só de homens, é uma cara de homens e de mulheres. E, portanto, quando faltam mulheres naquele espaço que está decidindo a vida da gente, o espaço não está completo. Às vezes, eu faço isso, eu sento. O titular da comissão chega, porque aqui participamos de duas comissões, como membro titular. O titular da pasta chega, e eu permaneço plena, não levanto. Porque tem que ter mulher. Tem que ter mulher onde decide a nossa vida. Eu quero dar um bom dia especial a vocês. Sua equipe? Minha equipe. Sua equipe. Então, é um prazer enorme. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A importância de nós ocuparmos os espaços que decidem a nossa vida. Então, quero agradecer muito a presença de vocês, que fazem com que essa homenagem seja ainda mais significativa. Bem, então, agora, eu quero dar um bom dia para a nossa homenageada. Eu tive, como eu acompanho muito o trabalho da gestão em contagem, eu vi a sua nomeação. E eu olhei a sua nomeação e senti uma grande inspiração. Porque mulheres, quando chegam em espaços de comando, não preciso nem te perguntar. Você trabalhou mais? Você se esforçou mais? Porque nós, mulheres, somos muito mais testadas. Nós temos que provar, demonstrar a nossa competência o tempo inteiro, não é de vez em quando, não é num momento específico. Então, a sua chegada ao comando foi uma chegada de uma trajetória muito intensa, de muita dedicação, de muitos sacrifícios. Você abre mão de muitas coisas, então, não tenho dúvida disso. E, ao chegar a um espaço de comando, ser nomeada pela prefeita, é um recado para toda a sociedade, de mulheres na segurança pública. E acho que esse recado é tão simbólico nas nossas guardas. Então, quando eu vi a sua nomeação, nós não nos conhecemos? Nos conhecemos hoje? Nos conhecemos hoje? Mas é dever do parlamento também dizer o que é importante. E eu, como professora, tenho, e como oriunda da Pastoral da Juventude, eu acho que é mais da Pastoral da Juventude essa parte, eu aprendi que nós temos que celebrar o que é importante. Porque não adianta depois nós fazermos aquela... Adianta também fazer aquelas notas bonitas, depois que as pessoas vão, nós nos despedemos, dizemos o quanto elas foram importantes. Eu tenho aprendido que nós temos que dizer que as pessoas são importantes quando elas estão com nós, vivas, nos espaços que são importantes. Então, o tanto quanto eu posso, eu dedico a ter esses momentos de celebração. Então, essa breve reunião é um momento para celebrar você, a sua trajetória, a sua nomeação como comandante, comandante da Guarda Municipal, a sua trajetória de sucesso, que demonstra a todas as mulheres, nós também conseguimos chegar lá. Quando uma mulher avança, todas nós avançamos um pouco. Porque é dizer desses espaços que podem e devem ser cada vez mais ocupados por nós. Então, esse momento de celebração, é um momento de gratidão pela sua trajetória, pela sua liderança e pelo seu comando. E é o momento de dizer a todas as pessoas que estão acompanhando, nas várias redes da Assembleia, a importância de mulheres ocupando espaços de comando. E que todas nós... Eu sou professora, então, é uma inspiração para as crianças. É uma inspiração para as nossas adolescentes. Que todas nós podemos ocupar todos os espaços que nós quisermos. E nós temos que batalhar por isso. Antes de eu te entregar a homenagem, deixe-me te apresentar formalmente para todo mundo que está nos acompanhando, para nós entendermos quem é a pessoa homenageada, que vai receber essa homenagem. Foi exatamente um requerimento meu, iniciativa minha, mas você recebe uma homenagem assinada pelo presidente da Assembleia. Eu acho isso muito elegante. É o presidente da Assembleia que formaliza, e o documento que eu vou te encaminhar, o diploma, é exatamente esse reconhecimento. Para você que está nos acompanhando, aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, nós estamos prestando homenagem à Anitta de Carvalho. A Anitta foi nomeada comandante da Guarda Civil de Contagem em 7 de junho, esse ano, outro dia ainda, deste ano. É a primeira mulher a ocupar o cargo de comandante. Adoro essas palavras. A comandante, a presidenta. Então, é a primeira mulher a ocupar o cargo de comandante. Ela tem uma história de lutas, conquistas, com a corporação e a cidade de contagem. Ela tem 39 anos. Me disseram que você sempre quis trabalhar na segurança pública, depois você confirma para a gente. Sempre quis trabalhar na área de segurança pública. Em 2006, ingressou na primeira turma da Guarda Civil de Contagem, onde vem construindo uma carreira de liderança. Em quase duas décadas, na corporação, a Anitta foi subcomandante. Passou pela Corregedoria, pela Central de Comunicação e chefia de grupamentos, cargos que exigiram sua atuação como liderança estratégica. Como subcomandante, a Anitta ajudou a estabelecer normas que asseguraram qualidade e segurança no ambiente de trabalho para a Guarda Civil gestante, com filho de até seis meses de idade. Além disso, foi responsável também pela criação do Laboratório de Inovação da Guarda Civil, ambiente colaborativo, que busca fomentar a criatividade, a experimentação e a inovação, por meio da adoção de metodologias ativas e da cocriação na resolução de problemas. Era sobre isso que a nossa presidenta estava dizendo. Quando nós ocupamos os espaços, nós fazemos diferença. Nós atuamos para que seja um espaço melhor para todas as mulheres. E, se é melhor para todas as mulheres, é melhor para todas as pessoas. Então, Anitta, muito obrigada pela sua liderança, pela sua disponibilidade em ocupar e ser a nossa primeira comandante da Guarda Civil de Contagem. E eu quero agora convidar toda a mesa conosco para que nós façamos coletivamente a entrega, então, dessa homenagem da Assembleia Legislativa. Eu gosto de ler o texto também. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo ao requerimento da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a pedido da deputada Beatriz Serqueira, congratula-se com Anitta de Carvalho por ser a primeira mulher nomeada pela Prefeitura Municipal de Contagem como comandante da Guarda Civil do município. Palácio da Inconfidência, 11 de dezembro de 2023. Assina o primeiro secretário e assina também o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Tadeu Martins Leite. Parabéns. Obrigada. Obrigada. OECUEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE Ele é profissionalista. Ele é ninja aqui. Adoro falar isso. Isso, isso. Estamos todos aparecendo, né, Thay? Tem que ter todo um cantinho para cá? Tem mais alguém que vai dividir ali, ó. Alguém mais alto pode ficar aqui atrás também. Está certinho, olha lá. A gente está vendo ali pela imagem, olha. Está ficando bonita, olha lá. Agora a foto. E aí, Michel, olha. Aí. Sorria, gente. Alegria. Agora deixa o Michel tirar aqui no meio, olha. Vem cá, Michel, para você tirar uma foto boa para a guarda. Vamos lá. Muito bem. A gente faz guerra, mas a gente faz guerra com cores na mão. Não é? A gente faz as guerras, mas a gente faz as guerras com cores na mão. Deixa eu organizar aqui. Bom, gente, agora nós vamos ouvir o pronunciamento da homenageada desta manhã, a comandante Anitta Domingos Pereira de Carvalho Neta, para suas considerações e suas palavras de inspiração, viu, Anitta, para todas nós, para toda a sociedade mineira e para o Brasil. Obrigada, deputada. Quero cumprimentar aqui a deputada Beatriz Serqueira, que não conhecia, primeira vez que vejo, acompanho pelas redes sociais. Cumprimentar a deputada Ana Paula, que esteve lá presente naquela cerimônia tão emocionante. Eu estou aqui me contendo, porque a senhora estava lá, a senhora viu o tanto que eu chorei. É muita emoção, porque é algo histórico. Então, estou aqui organizando como eu vou expressar essa gratidão. E já arrumei o púlpito, foi a primeira coisa que eu fiz. Já fui chegando, já falei, gente, corta esse púlpito aí, porque missão dada é missão cumprida. Quero cumprimentar a secretária Thelma, que a gente tem uma parceria enorme, trabalhamos muito com as escolas, quando coloca realmente mulheres em locais estratégicos, a forma de ver os problemas, os desafios, ele é diferente. Então, quero aqui cumprimentar especialmente a Thelma, que é uma referência para todos nós, está aqui representando a nossa prefeita. Eu também quero deixar registrado a gratidão que eu tenho à nossa prefeita Marília Campos por ter me dado essa oportunidade. Eu falo com muito afeto, porque uma mulher que está no terceiro mandato e volta com uma missão enorme, que é aprovar o nosso plano de carreira, ela criou a guarda e aprovou o plano. Então, a gente tem um carinho muito especial com a nossa prefeita. Cumprimentar a Cirlei, aqui representando a nossa secretária Viviane França. A Cirlei, que também está em uma pasta que é um desafio. A nossa secretaria, pela primeira vez na história, é ocupada 100% por mulheres. Então, nós temos a nossa secretária, a subsecretária de Defesa Civil, a Ângela Gomes, e eu à frente da nossa gloriosa guarda civil. Então, é muita emoção. Eu estou aqui também com os meus colegas, parte da minha equipe, na pessoa da bem-vinda, que está à frente da Patrulha de Proteção à Mulher, junto com o Souza Bruno. Tem aí feito um trabalho espetacular com toda a sua equipe. Eu tenho vontade de elencar todos que estão aqui. Tem a Renata, que é da Proteção Escolar, com a sua auxiliar, a chefe de agrupamento de Aqueline, a Cristina, que trabalha junto lá na Proteção à Mulher, que é uma pasta que, para a gente, é muito importante, Souza Bruno, o Paulo, nosso setor de comunicação, diretor operacional Dias, meu subcomandante, Adrinei, que é meu braço direito, que são homens que trabalham e respeitam as mulheres. Acho que isso é muito importante destacar. Eu tenho um apoio muito grande dos homens que acompanham a guarda, o Michel, que está lá no fundo, meu braço direito, o Jefferson, onde eu vou, me acompanha, e a Elaine, que também auxilia no nosso setor de comunicação. Quero deixar também um abraço especial, que o pessoal está acompanhando, deputada, das mais 70 guardas espalhadas em nosso Estado. Então, mandei o link, o pessoal que deve estar acompanhando aí, quero mandar um abraço especial às guardas do nosso Estado de Minas Gerais, guardas que também já tiveram algumas mulheres à frente, sou a primeira comandante de contagem, mas já tivemos em outras cidades mulheres que assumiram esse papel tão importante que é estar à frente de uma instituição que realmente, historicamente, é ocupada por homens. Então, a gente vem com esse desafio de ver a segurança pública a partir da ótica das mulheres, da mulher ter esse protagonismo de opinar, de estudar, de implementar políticas públicas eficientes para todos. Então, é motivo de muita gratidão. Eu estou aqui graças também ao apoio incondicional da minha família. A deputada Ana Paula perguntou pela minha mãe, que tem esse papel muito importante. Se não fosse minha mãe, eu não teria feito esse concurso. Ela que viu lá no jornal e pagou para mim, eu fiz a prova. Então, eu quero deixar registrado, toda vez que eu tiver esse momento de fala, eu quero deixar registrado essa gratidão pela minha mãe, que ela, eu sempre me emociono, não vou falar muito não, vou parar por aqui, mas ela está assistindo, quero mandar esse abraço muito especial à minha família. E a todos os guardas civis de contagem que têm trabalhado de forma extremamente profissional e têm acreditado nesse projeto e ver que, realmente, a competência não tem gênero. Então, eu fui muito bem acolhida, sou muito respeitada. As pessoas lá da guarda, elas têm realmente em mim uma inspiração. Então, eu tenho um grande desafio, que é convencer, às vezes, algumas mulheres que elas são capazes, sim, são capazes de ocupar esse lugar, porque a gente merece. As mulheres que passam um concurso, têm uma dupla jornada, deixam seus filhos em casa, arriscam a vida, muitas das vezes. Então, o lugar do comando é um lugar que vocês podem, sim, se inspirar e esperar. Basta querer. Então, eu encerro a minha fala da mesma forma que eu encerrei o meu discurso, que o lugar de mulher é onde ela quiser, sim, e essa mesa é prova disso. Muito obrigada. Muito obrigada, Anitta, pelas suas colocações, pela sua presença. Aproveito aqui para registrar a presença do nosso querido colega deputado, Alencar da Silveira. Seja bem-vindo, Alencar, aqui na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Sempre muito bom recebê-lo aqui também. E dizer, Anitta, que realmente é motivo de muita alegria para a gente. Você fez aí a colocação, mas eu queria que também tomara a liberdade de mandar um abraço aqui para a sua mãe. Foi uma fala muito emocionante naquele dia. E, como mãe, eu digo para você que nós, mãe, gostamos muito de sermos lembrados pelos nossos filhos. E é muito importante quando a gente é lembrado nessa condição de uma mãe que se dedicou, que abriu caminhos para que você pudesse trilhar aí a sua caminhada, a sua jornada, e ser uma mulher de destaque na sociedade. Então, um abraço aí para toda a sua família, especialmente para a sua mãe. Eu indago aqui os convidados presentes aqui na mesa e também os que estão aqui. Se gostariam de fazer alguma consideração, ter-se alguma palavra. Deputada Alencar. Quem de vocês quiser, então, gente. Parabenizar a nossa comandante, parabenizar as mulheres dessa casa e parabenizar a prefeita Marília Campos. Acho que a prefeita, quando passou por aqui, mostrava realmente a necessidade de ter deputados e representantes aqui. Colega da Marília, que eu posso falar que foi uma lutadora. Naquele tempo, a gente não tinha tantas mulheres aqui. E é esse trabalho que essa comissão faz, que as mulheres fazem nessa casa, que faz essa casa crescer. E um espaço muito maior das mulheres. Então, estou aqui, com questão de passar, para parabenizar a vossa excelência, para parabenizar a todas as mulheres e falar o seguinte, participem mais da política. Mulherada tem que participar da política. Eu brinco muito com as meninas quando a gente vai em uma reunião, elas falam, olha aqui, vou dar uma trouxa de roupa para vocês, vou dar um fogão para vocês. Mas é só lembrar o seguinte, que não é só fogão e trouxer de roupa. Tem esse trabalho bacana. Trabalho bacana que é feito pelas mulheres dessa casa. E é as mulheres dessa casa que incentiva todas aquelas que pensam um dia eu posso estar ali representando todo esse segmento, todas as pessoas. Parabéns à comissão, parabéns, você que toma, comandante, por ter a condição de mostrar a competência e ter a condição, porque a gente era só homem que podia. Só homem, não, é homem que tem que ser comandante. Não. Quando a gente é uma mulher, uma mulher que chegou pelo mérito, pelo trabalho. E parei, parabéns à prefeita, minha amiga Marília, por essa força. E todas as mulheres aqui que a gente acompanha o trabalho delas. Um abraço. Bom, um... Olá, bem-vindo. Ah, mas eu só falo com o convidado aqui. Tem sempre um... Pode. Vamos abrir aqui a palavra. Ah, vizinho. Eu esqueci. Eu só falo com o convidado. Eu só falo com o convidado. Eu esqueci, vamos lá. Fala, por favor, seu nome. Meu nome é bem-vinda. Eu sou guarda civil de contagem há 16 anos. E é um prazer, é um privilégio a gente ver uma mulher nos representando, a primeira comandante. Eu pude acompanhar a trajetória da Anitta também. E essa luta de poder representar nós, mulheres, estar nos representando é muito importante para a guarda civil de contagem. Então, assim, nós fomos no encontro das guardas femininas, agora que teve impostos de caudas, e a gente vê as mulheres ocupando espaços, as mulheres na posição de comando. Desde a gente feliz, a gente emocionada também. Agora a gente está realizando um trabalho na patrulha de proteção à mulher. E é isso, é saber que a mulher pode estar onde ela quiser. E por isso que eu estou feliz de estar aqui e poder manejar também a nossa comandante. É muito importante para nós, fãs, nós mulheres da guarda civil de contagem. Estamos muito bem representadas pela comandante. Muito bom, bem-vinda. Gente, nome? Adrenei. Pode vir lá. Adrenei também, subcomandante. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria apenas de deixar aqui uma mensagem para a nossa comandante e para todos que estão aqui presentes e dizer o seguinte. Estava lendo uma frase ontem que me lembrou desse encontro. Nem tudo são flores, mas tudo é semente. A responsabilidade de fazer germinar é de cada um. Esse posto é sobre escolhas. Então, comandante, você fez a sua escolha e essa semente foi plantada. Agora, cabe a cada um de nós fazer germinar. Incentiva as mulheres a participar, incentiva as mulheres a fazer a diferença. lembre-se que a primeira pessoa que nos abraçou foi a nossa mãe, uma mulher que nos inspirou e nos deu sabedoria. Então, parabéns a essa mesa de mulheres aguerridas, mulheres fortes e que nos inspiram a cada dia. Meu parabéns a você, Anitta, pelo comando que você exerce. E pode contar conosco, estaremos aí na sua retaguarda, se ajudando a conduzir a instituição da maior maneira possível. Um abraço a todos. Muito obrigada. Mais um convidado. Bom dia a todas e a todas. Pode dizer que o senhor é o mais fino da corporação. Jefferson França, o homem mais fino da guarda, literalmente falando. Tenho 18 anos na guarda e 18 anos que conheço a nossa comandante Anitta, sou da sala dela de formação, mas eu gostaria de citar para vocês nessa manhã, vocês todas mulheres, vocês são mulheres virtuosas. Eu me sinto acolhido na guarda civil e aproximadamente há dois anos atrás, a comandante Anitta, na época subcomandante, ela me acolheu e me deu uma missão muito forte na guarda civil de fazer um acolhimento para aquelas pessoas que precisam de apoio, as pessoas com deficiência. Então, a guarda civil de Contrais faz um trabalho âmbito de Minas Gerais, digamos assim, que a gente faz um trabalho diferenciado, não somente na rua, mas em todas as escolas. Está aqui a nossa secretária de Educação, a nossa subsecretária sabe que a guarda está com um olhar diferenciado para todas as crianças do município de Contagem. E, nesta manhã, eu queria simplesmente agradecer essa oportunidade de estar do lado dessa mulher vitoriosa, forte, ao mesmo tempo rígida e ao mesmo tempo sensível, demais. E, conte com a gente, comandante Anitta, estou aqui, o que você precisar, estou aqui 100%, e muito obrigado por esse trabalho que você está fazendo com a gente acerca das nossas crianças e de acolher os pais e as mães atípicas na guarda civil de Contais. Muito obrigado. Agora vamos escutar a Renata, também nossa convidada. Bom dia. Eu não poderia perder a oportunidade também de parabenizar a todas vocês, que realmente vocês são inspiração para a gente, para nós mulheres, dizer que, quando eu recebi o convite para estar à frente da gerência de proteção escolar, foi irrecusável, vindo da pessoa da Anitta. Porque eu tinha certeza, assim como ela tem demonstrado todos os dias, é uma pessoa que não deixa a gente... Quando eu aceitei esse desafio, eu pensei, será que eu vou dar conta? Mas, eu tinha certeza que a Anitta ia ajudar, que ela ia dar força e é o que ela tem feito até hoje. Não deixa a gente esmorecer e a gente tem corrido muito atrás mesmo. Então, ela tem sido uma inspiração para a gente, para todas nós, mulher muito bem representada. Então, eu gostaria de parabenizar, dizer que é um dos dos seus sucessos que terão muitos ainda pela frente. Uma vitória muito grande de você ter assumido e que, através dela, muitas oportunidades, tenho certeza que você vai alcançar, devido a você ser essa mulher guerreira, muito inteligente. Então, parabéns para todas vocês também que ocupam essa mesa, que nós nos sentimos também muito bem representados. Só uma homenagem. Muito bem. Jaqueline, Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Jaqueline, tenho 15 anos de guarda. Desde que eu entrei, a Anitta já ocupava um cargo de liderança e, desde então, vem assumindo vários cargos e, hoje, está em uma oposição que ela merece, inspirando a gente, incentivando a gente também, ocupar vários cargos. Nada mais justo que essa homenagem. Hoje, especificamente para as mulheres, é um mês ocupado por mulheres. E é isso. Parabéns a todas que estão à frente de gestão. é isso. Muito bem, Jaqueline, obrigada. Mais alguém gostaria de... Cirlei, no microfone, por favor. É só para falar que a Anitta inspirou mesmo, porque as três mulheres que falaram aqui, inclusive, colocando a quarta, eu, ninguém gosta de falar em público, ela já começou inspirando. Muito bom. Claro. Thelma? Gente, o último agradecimento a essa corporação tão maravilhosa. parabenizo a todas, a Anitta, mais uma vez, e é muito interessante, e eu quero fazer um agradecimento especial às meninas que tomaram conta de mim, outro dia que eu precisei, bem-vinda, e Cristina, e à Renata, especialmente, também pelo trabalho que faz nas escolas, e acho muito importante a gente lembrar do que a Jaqueline falou ali, que é essa pergunta, a Jaqueline ou a Renata, é o será que eu vou dar conta, porque a gente é perseguido por isso, dentro de nós um será que eu vou dar conta, porque, por toda essa história do patriarcado, a gente é colocado nesse lugar de que não vai dar conta. Mas é importante a gente dizer isso, que a gente passa por isso também. Quando Marília me convidou para ser secretária de Educação, eu também fiz essa pergunta, será que eu vou dar conta? E os dois, antes de mim, nos mandatos anteriores, de outros governos, inclusive, a secretaria foi ocupada por homens. E isso tem um peso. Então, eu imaginava, será que eu vou dar conta? e eu quero dizer que a gente sempre dá conta. A gente sempre dá conta e a gente tem que, sempre que está provando que dá conta. E nós vamos fazer isso enquanto for necessário, até que a gente não tenha que provar nada pelo fato de ser mulheres, nós não daremos conta. então, isso para nós, hoje, a gente começa a semana com isso em mente. Damos conta, sim, temos força, sim, e conseguimos mudar muitas coisas. Eu acho que isso é a melhor lição, e a prova disso está aqui nessa mesa e com vocês aí nos assistindo. Então, nós damos conta, sim, nós temos força e nós conseguimos mudar, inclusive, quebrando os púlpitos. Vamos lá. Gente, e é assim, quando nós, mulheres, estamos à frente dos processos, a gente quebra o público, a gente quebra o protocolo, que é, na verdade, para oportunizar que cada vez mais mulheres possam fazer uso desse simples instrumento chamado microfone que, historicamente, não nos foi dado. Se nós temos, hoje, um percentual maior de homens ocupando espaços de fala, é porque esse microfone, esse instrumento, ele não nos foi dado. Por trás de mulheres fortes e determinadas, sempre tem a história de uma menina que teve que engoliu choro, porque o microfone não foi dado, porque o controle remoto foi tomado e porque as decisões tiveram que ficar para um segundo momento. E hoje, aqui, nós temos a alegria de celebrar a vida da Anitta, da deputada Beatriz, de todas as mulheres que aqui estão, porque são mulheres que romperam e que vão seguir suas caminhadas com seus propósitos firmes, com suas decisões tomadas e, principalmente, valorizando seus princípios e abrindo espaço para que cada vez tenhamos mais mulheres em quaisquer espaços. Então, eu queria, nesse clima bom de segunda-feira, inclusive, pouco comum aqui nessa casa, mas, encerrar a nossa atividade de hoje, cumprindo a finalidade da nossa reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, das convidadas, dos convidados, do público presente, de todos aqueles que nos acompanham através dos diversos canais de comunicação, das nossas colegas e dos nossos colegas da equipe técnica aqui dessa casa que fazem o nosso trabalho acontecer, encerro a reunião, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Bom dia a todos.